Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix, hoje estou com o tema Como está o ex, como está a ex, o que pensa, o que sente, tem volta Gente, hoje a gente vai falar sobre ex aqui, tá? Então, vão fazendo já aí a mentalização de vocês, vão pensando aí nessa pessoa que você quer saber, olha A gente vai ver como que está esse ex, ou essa ex, no caso dos homens, o que pensa, o que sente Será que tem volta? É isso que a gente vai analisar aqui no momento, as energias do momento Então, eu vou colocar aqui, olha, primeira opção, pedra azul, segunda opção, pedra branca E a terceira opção, pedra verde, tá? Vão aí mentalizando essa pessoa que você quer saber, tá? Se concentra, respira, pensa bastante aí na pessoa para fazer a escolha certa, tá? Lembrando sempre, sempre que o tarot não é uma sentença As energias estão em constante movimento Que as tiragens aqui são gerais Então, talvez você tenha que fazer uma adaptação aí para o seu caso Porque cada caso é um caso, cada história é uma história, tá gente? E também, que os meus vídeos não têm prazo de validade Então, o momento que você encontrou aí no YouTube é o momento certo para você E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Faça sua inscrição aqui no canal para continuar recebendo os meus vídeos Ative o sininho, que assim, quando tiver a notificação, você já fica sabendo, tá? Eu coloco conteúdo novo aqui todos os dias, tá gente? Então, aí, faça sua inscrição Se você gostar, deixa seu joinha Compartilhe os vídeos Me ajudem aí a estar divulgando o canal Para a mensagem chegar a mais gente, tá? Então, eu vou dar continuidade para não ficar muito extenso Se vocês precisarem, dá uma pausa no vídeo, tá? Para escolher a pedrinha certa, hein gente? Vamos lá Como está o ex, como está a ex? O que pensa, o que sente, tem volta Vamos ver aqui agora O que pensa, o que sente, tem volta O que sente Tem volta Tem volta Tem volta Gente Gente Olha, aqui na opção número 1 O que que esse ser de luz pensa? Gente, olha Essa pessoa que você pensou É uma pessoa que gosta aí das coisas certas, né? Gosta de seguir as convenções Gosta de seguir aí as normas da sociedade Porque saiu aqui o Papa, tá? Então, eu vejo aqui Que é uma pessoa aí muito preocupada Com as normas, né? Com as normas, né? Com os bons costumes Aquela pessoa que gosta das coisas aí mais certinho, né? Porque saiu aqui a carta do hierofante, né? Para alguns Então, é uma pessoa que gosta das coisas certas Olha, eu vejo aqui também Que essa pessoa, né? Que essa pessoa, ela pensa aí em revelar algo pra vocês, tá? Porque saiu aqui a sacerdotisa Então, justamente por essa pessoa gostar das coisas certas, né? Querer fazer as coisas direitinho Tem algo aqui que essa pessoa tá oculto Ainda vocês não sabem, tá? Tem algo oculto aí Que ele tá pensando, ele ou ela Tá pensando em revelar pra você Olha, isso vai trazer muita satisfação pra essa pessoa, olha Essa pessoa, ela pensa que Fazendo essa revelação De repente, agindo certinho aí Conforme as normas, né? Porque isso pra essa pessoa é muito importante Agindo assim, ele se sente aí reconhecido Se sente vitorioso Tá vendo essa cartinha aqui, os reis de paus Sempre nos remete à pessoa se sentindo vitoriosa Se sentindo aí reconhecido pelos outros, tá? Então, ele ou ela pensa em agir De uma forma correta Revelando algo pra você, tá bom? Aí aqui, olha O que sente? Olha, essa pessoa tá se sentindo aí Muito atormentado Muito atormentada Pode ser com isso aqui que ele tá escondendo aí, né? Que ainda não te revelou Ou então com alguma situação Que vocês tiveram, né? Pode ser aí com uma briga Já que ele tá falando de ex, né? Pode ser aí com alguma briga entre vocês Ou com isso aqui que tá oculto Que ele ainda não revelou pra você Essa pessoa tá até perdendo noites de sono Pensando, tá? Em como que vai fazer isso Como vai fazer essa revelação Ou então no que aconteceu aí entre vocês Por quê? Porque, olha Esse ser de luz Ele deseja você Como a rainha de ouros dele E tanto faz se você é homem ou mulher, tá gente? Que não importa Vocês se adequam em a situação de vocês A orientação sexual de vocês, tá? Então aqui, olha Ele deseja que você seja a rainha de ouros dele Então ele quer você Pra um relacionamento estável Deseja você ver você como aquela pessoa Pra se levar a sério Como aquela pessoa Pra ter um relacionamento sério, né? Pra ter aí na vida mesmo Tá? Como companheiro Companheira dela, né? Então é isso que essa pessoa quer, tá? Isso que essa pessoa sente E olha Saiu aqui também O rei de copas Nos revelando que ele ou ela Ainda tem muito amor Pra estar oferecendo a você Ainda está pensando em te oferecer esse amor Então essa pessoa aqui, gente Ela pensa em estar com você E pensa em ter você Pra ser o companheiro A companheira dele ou dela Tá? Aqui Só que não sabe ainda Como vai fazer essa revelação Tá até perdendo noite de sono aí Pensando Ou então em algo que aconteceu entre vocês Porque quer agir de uma forma certa De uma forma correta aqui com você Aí aqui, olha Tem volta Tem volta sim Olha aqui Saiu a carta da estrela Que é um arcano maior É uma carta muito linda, gente Essa carta aqui É uma carta muito bonita É uma carta de cura Nos revela que essa pessoa Está querendo essa cura Tá? Essa pessoa Ela tem esperanças De ainda ter você aí Na vida dele ou dela, tá? Ele quer você na vida dele ou dela Tá vendo que tá cheio de água aqui Tem muito sentimento ainda Claro que É o que a pessoa quer, né, gente? Aqui eu tô vendo O que as cartas estão dizendo, né? O que a pessoa deseja Eu não sei, né? O que que essa pessoa vai te revelar Não sei o que que aconteceu entre vocês, né? Se você vai querer também, né? Aí depende muito de você também Do livre-arbítrio seu, né? Mas aqui, olha Tá dizendo que tem volta sim, tá? Essa pessoa está querendo uma cura Tá pensando aí, ó Em se jogar de cabeça aí no relacionamento Porque saiu louco Então essa pessoa tá pensando até Em agir Sem medir consequências Pra poder obter essa cura aqui Porque, olha Ficar longe de vocês Tá sendo muito É... Muito pesado Tá vendo essa pessoa carregando aqui, ó Como se ela estivesse carregando Um fardo nas costas Então ficar longe de você Pra essa pessoa Tá sendo muito difícil Ela tá carregando aqui Um fardo nas costas Ele ou ela Quer muito Deseja muito Essa reconciliação Aqui entre vocês Então aqui tem volta sim Claro Se você, né? Se você quiser Se você achar que tá de acordo Com o que você quer Porque tem o nosso livre-arbítrio Também, né gente? Então aqui, olha Muito positivo Parabéns pra quem tirou Essa opção aqui Essa pessoa Ela pensa em vir Sim, esse ex Essa ex Pensa em agir De uma forma correta com você Quer você pra um relacionamento sério Tem muito amor Pra te oferecer E quer essa cura Quer essa reconciliação Olha, parabéns Pra quem tirou Essa opção aqui Muito positiva Muito bonita Vamos agora A opção número 2 Da pedrinha branca Vamos ver aqui agora Como está o ex Como está a ex O que pensa O que sente Tem volta Será, gente? Vamos ver aqui agora Como é que tá esse ser de luz Como está O que pensa O que sente Tem volta O que pensa O que sente O que sente O que sente Tem volta, gente Bem legal aqui Tem volta Vamos ver Opa Tem volta Nossa Gente, que bonito Isso aqui, hein? Que bonito Essa segunda opção Olha Parabéns Pra quem tirou Essa opção Que é o seguinte, gente É o que pensa Olha Aqui Esse ser de luz Ele pensa o seguinte Ele pensa que Ele estava se sentindo Aí no passado Muito seguro Muito pleno Muito seguro de si Porque saiu aqui O nove de ouros Então ele estava muito seguro Quando estava aí com vocês Com vocês, né? Quando estava aí ao lado de vocês Estava se sentindo pleno Estava se sentindo aí Totalmente Cheio de luz Cheio de força Estava se sentindo totalmente Muito seguro De si Né? E aqui, olha Eu vejo aqui Que por ele Estar se sentindo De repente Tão Tão pleno, né? Tão seguro Aqui Achou Que tinha muitas opções Achou Que de repente Tinha aí Uma outra opção De repente Ficou meio aí Sem Sem saber direito Ou você achou isso, né? De repente Achou que ele estava aí Com uma outra pessoa E por causa disso Teve esse término aqui, ó Que saiu aqui A carta da torre Então aqui saiu O término de vocês Então eu vejo aqui o quê? Que essa pessoa Estava muito bem Estava muito segura Estava muito feliz aí Com você Talvez Pura interferência De outras opções Aqui De outras pessoas Ocorreu esse término Ah, mas aí O que que essa pessoa sente? Gente Essa pessoa Não tem olhos Para outras, ó Tá vendo que tá sendo Oferecido aqui Outras opções Para essa pessoa? Tá sendo oferecido aqui Outras opções Para essa pessoa Mas ela não tem olhos Para outras Para outra pessoa Ela só consegue Se concentrar em você Por mais que tá sendo Oferecido Outras opções E saiu bem aqui embaixo Por mais que tenha Outras opções Que tá sendo oferecido Outras opções A essa pessoa Ele ou ela Não tem olhos Para essas outras opções Olha Essa pessoa Tá se sentindo Muito carente Tá se sentindo Aqui na falta Tá se sentindo aí Triste Na falta de amor Na falta de afeto Tá? Sem você Aqui, ó Saiu o cavaleiro de ouros Então tá pensando Em fazer já Uma aproximação Trazendo o que? Estabilidade Oferecendo pra você Mais estabilidade Do que vocês tinham Antes Aqui, tá? Vai vir Te oferecendo Mais estabilidade Tem volta? Sim Tem volta Olha aqui Saiu a carta Dos enamorados Dos enamorados Ou dos amantes Essa pessoa Ela quer essa volta Com você E muito rapidamente Olha aqui Saiu o oito de paus Que é aquela carta Das flechinhas Então essa pessoa Ela tá doida aí Pra vir, tá? Tá doida pra voltar Com você Apesar de estar Se defendendo um pouquinho Aqui, olha Saiu o sete de paus Então ela vai tentar Aí defender um pouquinho Aí ainda A ideologia dele Ou dela, né? Vai tentar Se defender um pouco Aí de você Mas Gente, aqui Vai vir muito Rapidamente, tá? Essa pessoa Ela não tá conseguindo Pensar em outra coisa A não ser você Eu não sei o que aconteceu Aqui, né? Que eu vi aqui o término Talvez por interferência De alguém aí Ou de outras pessoas Mas essa pessoa Quer te oferecer, olha Um relacionamento Estável Essa pessoa Quer continuar Aí, olha Tá vendo a carta Dos namorados? Quer continuar O relacionamento Com você Tem essa necessidade De estar junto com você Essa pessoa gosta Muito de você, tá? Porque afinal de contas Com você Que ela tava tendo Essa estabilidade Com você Que ela tava Se sentindo plena Aqui Que ela tava Se sentindo plena Tá? Que foi aqui Antes do término, né? Talvez por interferência De alguém Que teve esse término Mas essa pessoa Olha No momento Tá se sentindo aí Muito triste Muito carente Sozinho Sem você Não tem olhos Pra outras pessoas, tá? E vai vir, ó Correndo Vai vir muito rapidamente Aqui, tá? Pra tentar resgatar Aí o relacionamento De vocês Parabéns Pra quem tirou Essa opção aqui Claro, né, gente? Que é você Que vai decidir aí, né? Eu tenho que falar O que saiu aqui Nas cartas, né? Tô falando pra vocês O que saiu, né? O que o Tarot Tá me dizendo Mas você tem Seu livre-arbítrio Você sabe O que aconteceu Exatamente Aqui, né? Cada caso É um caso E aí vai depender De você Querer de volta Ou não Mas vai vir Muito rapidamente Parabéns Muito positivo aqui, tá? Gente Quem tirou Essa opção Que legal Parabéns Vamos agora Agora O que pensa O que pensa Ixi Esse daqui Também tá Pensando E você Quatro de copas O que pensa O que pensa O que pensa O que sente Vamos ver aqui O que sente Ah, que legal Tem volta Gente, olha Aqui Na número O que ele ou ela Pensa Olha, gente Essa pessoa Ele não tem Olhos aqui Pra outras pessoas Tá? Ele ou ela Ele tá pensando Aqui, ó Tá vendo? Tá aqui Tá sendo oferecido Outras coisas aqui Pra ele ou pra ela Mas ele tá aqui, né? Quietinho Aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, né? Aqui o menininho Tá aqui De cabecinha baixa Se abraçando aí Chateado Então, apesar de ter Outras opções aí Sendo oferecidas A essa pessoa Ele não tem olhos Pra outra pessoa Tá? Tá aqui pensando em você Tá aqui, ó Pensando em você E tá pensando o que, ó Que alguém Provavelmente Talvez ele, né? Agiu aí De uma forma Não muito honesta Saiu aqui, olha O sete de espadas Então, houve aqui Alguma desonestidade aí Algo Que não agradou Pode ser uma traição Pode ser também, tá, gente? Se adequem aí Ao caso de vocês Vocês sabem que a tiragem Aqui é geral Então, pode ser Alguma coisa aí Que é Alguma traição Também pode ser Algo que essa pessoa Agiu de uma forma desonesta Olha Vocês brigaram Saiu aqui a briga de vocês, tá? Cinco de paus, né? Aqui Então, saiu essa pessoa Ou alguém, né? Um de vocês dois aí Agiu de uma forma que Que não foi muito honesta Pode ser Tido alguma traição Também aqui E saiu Vocês brigaram Mas essa pessoa Tá muito chateada Aqui com isso Que aconteceu, tá, gente? Com vocês Aí aqui, olha O que sente? Essa pessoa sente Que ainda pode ter Aqui, olha Um renascimento Do relacionamento De vocês Saiu aqui Essa carta É a carta do julgamento Sabe aquela situação Onde você tá dando Já ir pro perdido Você acha que já Não tem mais solução Que essa situação Ai, não tem mais jeito Olha, vai renascer, tá? Tem jeito sim Quando você pensa Ai, não tem mais jeito A minha situação Não tem mais jeito Essa pessoa Tá querendo Esse renascimento E ainda vai ter Esse renascimento aqui, tá? Tem jeito É aquela situação Que nasce assim Essa cartinha Em alguns tarôs, né? Em alguns baralhos aí Ela é aquela cartinha Dos mortos ressurgindo, né? Aqui da terra Levantando Então é um sentimento Assim Um relacionamento Que de repente Você acha Que não tem mais jeito Vai ressurgir, tá? Esse é o sentimento Dessa pessoa Ele também tá acreditando Aí Que possa ter Esse 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 renascimento, né? Esse Esse ressurgimento Olha Saiu aqui também A carta da sacerdotisa Que nos remete Que existe aí Algo oculto De repente O desejo até Dessa pessoa, né? De vir aí Atrás de você Olha Essa pessoa deseja muito Um reinício com você Saiu aqui O as de ouros Essa carta Nos remete A reinícios E ainda Não é qualquer reinício Não, tá gente? Aqui é um reinício Com estabilidade Pra essa pessoa Vindo te oferecer Uma maior estabilidade, tá? Revelando algo Que está oculto aí Que você ainda Não tá sabendo Muito provavelmente Uma coisa Que vai ajudar aí No relacionamento De vocês Porque Que vai fazer Esse renascimento Que pode Que pode trazer Esse renascimento, tá? Aí aqui Ele tem volta Gente Tem volta sim, tá? Eu vejo aqui A justiça, ó Então aqui vai ser Feita a justiça, né? Aqui nesse caso Então essa pessoa Ela tá ainda aqui, ó Esperando Que saiu O quatro de espada Sempre é aquela carta Onde a pessoa Tá esperando O melhor momento A melhor Oportunidade Pra se reaproximar Então aqui, ó Ele vai se reaproximar Tem volta sim Saiu aqui também A carta do imperador Que nos revela Que essa pessoa É uma pessoa aí Um pouco difícil Então é uma pessoa Um pouco Difícil de lidar, né? Uma pessoa um pouco Esnobe De repente Até um pouco arrogante Por isso que Que não veio, né? Aí ainda Por isso que Não veio atrás de você ainda Por esse motivo Mas olha Vai ser feita a justiça E essa pessoa Vai vir, tá? Ainda que seja um pouco arrogante Esse relacionamento de vocês Tem volta sim Aqui é o que tá dizendo aqui No tarot As cartas estão bem favoráveis É claro, né? Como eu falei Nas outras opções Aí Você é que vai decidir, né? Quando a pessoa vier Dependendo do que fez Não tem como eu saber aqui A tiragem é geral, né, gente? Cada um sabe do seu caso Mas Aqui tá muito positivo Aí vai depender Do seu livre-arbítrio De o que você quiser pra você Mas que tem volta tem, tá? Se vocês quiserem Se assim você desejar Tem volta sim Então parabéns Pra quem escolheu Essa opção, ó E vai ser revelado Alguma coisa Vai ser feito justiça, tá? E tem a volta sim Apesar dessa pessoa Ser arrogante Ela vai Vai ser feita Essa revelação aí Pra vocês Parabéns Pra quem tirou aqui A opção número 3 Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem joinha aí pra mim Você que tá chegando aqui agora Se inscreva aí no canal Não esquece de ativar o sininho Pra continuar recebendo Os meus vídeos Pra ser notificado Quando chegar vídeo novo Eu posto vídeos aqui Todos os dias, tá? Todo dia tenho um conteúdo Novo pra vocês Gente Se vocês puderem me ajudar Compartilhando os vídeos Pra ajudar o canal a crescer Eu agradeço muito pra vocês, tá? Muita gratidão a todos vocês Beijos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau